Descrição técnica do código de problema OBDII, controle de desvio do refrigerador de ar de carga um circuito aberto O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDII equipados com um resfriador de ar de sobrealimentação, isso pode incluir, entre outros, veículos da Ford, Chevy, Mazda, Toyota etc. Nos sistemas induzidos forçados, eles usam um refrigerador de ar de carga ou, como eu vou chamar, um intercoer IC para ajudar a resfriar o ar de carga usado pelo motor, estes funcionam de forma semelhante a um radiador, no caso do IC, em vez de esfriar o anticongelante, ele resfria o ar para obter uma mistura de ar, combustível mais eficiente, melhor milhagem de combustível, melhor desempenho etc. O IC faz parte do lado da pressão de carga do sistema de indução, a válvula de desvio é usada exatamente como o nome indica, para permitir que o ar desvio intercoer para ser despejado na atmosfera e, ou reciclado, o módulo de controle do motor, SM, o utiliza para ajustar a válvula de acordo com as condições e necessidades atuais do motor, o SM acende a luz do mecanismo de verificação com P022A e códigos associados quando monitoram uma condição fora de uma faixa específica dentro do circuito de controle de desvio do intercoer e, ou sistema, Este código pode ser causado por uma falha mecânica e, ou elétrica, se eu tivesse que adivinhar aqui, eu me inclinaria para problemas mecânicos, provavelmente o problema, dito isto, ambos são possíveis, P022A controle de desvio do resfriador do ar de sobrealimentação Um código de circuito aberto é definido quando o SM detecta uma falha geral e, ou aberta dentro do circuito, qual é a gravidade deste DTC? A gravidade neste caso seria moderada, você não deseja deixar esse problema sem supervisão, pois ele pode se transformar em algo muito mais sério rapidamente, lembre-se de que os problemas não melhoram com o tempo, a menos que sejam corrigidos, os danos no motor são caros, quase sempre, portanto, se você esgotou suas habilidades, leve o veículo a uma instalação de reparo respeitável, quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de motor P022A podem incluir, baixo desempenho do motor veículo entrando no modo de falha no motor Erro de ignição do motor Baixa quilometragem de combustível Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir, válvula de desvio aberta, fechada e emperrada Obstrução na amplitude de movimento operacional da válvula de desvio aberto dentro do circuito P022A Cablagem quebrada ou danificada Fusível Relé defeituoso Problema no SM Problema no pino Conector, por exemplo Corrosão Aba de trava quebrada Etc Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P022A? Certifique-se de verificar se há boletins de serviço técnico TSBS Para seu veículo, obter acesso a uma correção conhecida Pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico Ferramentas Ao trabalhar no sistema de indução forçada, você pode precisar de Leitor de código ABD Alicate para grampos de mangueira Multímetro Lubrificante Conjunto de soquetes básicos Conjunto de catracas e chaves básicas Conjunto de chaves de fenda básicas Toalhas de pano Loja Limpador de terminal de bateria Limpador de terminal de bateria Manual de serviço Dicas de segurança Deixe o motor esfriar rodas de giz Desgaste PPE Equipamento de proteção individual Nota Sempre verifique e registre a integridade da bateria e do sistema de carregamento Antes de solucionar os problemas Etapa básica Número 1 Localize sua válvula de controle de desvio do refrigerador de ar Seguindo a tubulação de carga que vai ao seu intercoer E C Que pode ser montada diretamente no tubo de carga Dependendo muito da sua marca e modelo Você pode encontrar o seu IC montado no para-choque dianteiro Nos paralamas dianteiros ou possivelmente diretamente sob o capô Entre muitos outros locais possíveis Quando a válvula estiver localizada Verifique se há algum dano físico óbvio Nota Verifique se o motor está desligado Etapa básica Número 2 Pode ser bastante simples Remover a válvula completamente do veículo para verificar sua funcionalidade Especialmente recomendado se o código P024B estiver ativo Depois de removido Verifique se há obstruções na amplitude de movimento da válvula Se possível Limpe a válvula antes de reinstalar Nota Consulte sempre o manual de serviço primeiro Pois isso pode não ser possível ou recomendado para esse assunto no seu veículo Dica básica Número 3 O chicote da válvula de desvio pode ser direcionado através de áreas expostas aos elementos Essas áreas devem ser inspecionadas de perto Quanto a cortes, cortes, sinais de corrosão etc. Aponto nos fios envolvidos no circuito Nota Desconecte a bateria antes de executar qualquer reparo elétrico Etapa básica Número 4 Dependendo da sua ferramenta de digitalização Você poderá verificar a funcionalidade da válvula Controlando-a e observando sua amplitude de movimentos e acessível Você pode desconectar uma extremidade da válvula para ver as partes móveis Usando sua ferramenta de digitalização Abra a válvula completamente e feche enquanto observa a operação mecânica da própria válvula Se você notar que a válvula está presa e não há nada que a obstrua É mais do que provável que a válvula esteja com defeito Nesse caso, você pode tentar substituí-lo Verifique se o fabricante também recomenda uma nova válvula Neste caso, consulte o manual Etapa básica Número 5 Você deve excluir qualquer problema elétrico no chicote envolvido Para fazer isso, talvez seja necessário desconectá-lo na válvula e no SM Usando seu multímetro Verifique a integridade do circuito executando vários testes elétricos básicos Por exemplo, continuidade Se tudo der certo, pode haver alguns testes de entrada que você pode fazer envolvendo o teste do conector na válvula Para verificar a funcionalidade do SM com a válvula Para verificar a funcionalidade do SM com a válvula Para verificar a funcionalidade do SM com a válvula Para verificar a funcionalidade do SME Para verificar a funcionalidade do SME